A Luz Sobre Nós Acordei sobressaltada com o suar da minha morte Vesti-me de forte, elegante, cheia de porte E fui enfrentar a minha sorte Na janela vi trovoadas e trovões Vi a perda de ilusões Vi vidas desperdiçadas em ilusões E como um raio forte e despertador Vi a luz sobre nós A luz que nos deveria iluminar Tirar do silêncio e dar voz Fazer raciocinar Acender da correnteza a voz Mas não, não era boa Aquela luz não arrombava a minha janela à toa Era a notícia da morte do meu país Uma informação que eu não quis ouvir E com ouvidos e olhos regalados e sombrios Vi o famoso gesto da decisão O tal, o aperto de mão Inventado para transmitir respeito e honestidade E agora utilizado para nos vender com uma facilidade Vi assinaturas venenosas Impressas em tinta-sangue Sendo injetadas pelas minhas veias Tornando boas intenções em coisas feias E era com agulhas de aço Que quase nem deixavam espaço para o oxigênio fluir Sufocava-me sem sequer me deixar cair Vi o lixo turvo e preto escorrendo pela corrente do meu kwanza Óleo venenoso manchando os meus imbos E enquanto por entre as torres procurava os velhos quimbos Perguntava-me Onde estão os heróis imortais? Os reais, os que amavam mais Esta era a luz sobre nós A luz que me dizia que no meu tempo já não há mártires Nem looters, verdadeiros kings Homens de ideais Como o Red Bull Aos seus sonhos deram wings Pessoas que sabem que ideias sem iniciativa Não são nada E não falo só dos da frente armada Falo de gente como tu e eu Que deve honras a essa terra amada Estamos na era dos pimpos Acabou-se o tempo do Snoopy Agora são só dogs mesmo Homens, meninos preocupados com marcas Marcando-se invisíveis na luta pela elevação da humanidade No meu tempo já não há artistas Só bandidos do Velho Oeste Ocidentando nossos costumes e vestes Como pistolas tecnológicas e lavagens Que nos tiram a lógica e afastam do nosso mestre Hoje em dia há menos estrelas Que brilham como Mandela Gente que se reconstrói e se revela A cada recaída Renasce mais forte e motivador Regressa triunfante Por mais dolorosa partida Gente estilo Gandhi Está a ver que só prega o amor Mas não precisa ser nenhum conto de Cinderela Não vos falo telenovelas Falo-vos do patriotismo Amor ao próximo Princípios Falo-vos de coisas belas Mas o que eu posso Eu vou confundindo com o que eu devo Do que eu bebo Vou-me embriagando por entre os medos E o que eu temo Aprisiona-me em momentos Momentos escondendo eras Grãos de areia Camuflando grandes esferas Desencanto dos tempos Eu sou escrava moderna Deixo-me levar pelos ventos De correntes ideológicas Com prosas mórbidas E de masmorras psicológicas Reclusa das convicções Segrego-me do meu irmão Por poucas e fracas ilusões E afasto-me das paixões Que realmente preenchem o meu ser E de ter em ter Ofusco o meu próprio divino Buscando afetos repentinos E riquezas contínuas E o que eu posso Eu vou confundindo com o que eu devo E faço menos do que escrevo E aceito opressões descabidas E até as relevo Por que não trabalhamos como Einstein? Que de nada covarde Mostrou-nos a grandeza da relatividade Que matematicou a velha ideia De que de grão em grão A galinha enche o papo E que de facto Pequenas partículas de massa Podem transformar-se em grandes quantidades de energia E assim Com graça Dizendo que feliz era o povo que se unia Porque com beleza e mestria Podemos ser gente que de vastos pressupostos Temos o mesmo rosto Lapidado pelos rios da guerra Que esculpiram esculturas Moldaram molduras Duras, maduras Fortes Para aguentar quantas batalhas fossem Devemos amar mais essa nossa terra Devemos amar mais essa nossa terra Onde quem ama é quem berra Onde quem tenta ser Para depois ter E não o inverso Erra E eu Por não me sentir parte Deste tempo sem tempo Busco algo que me motivará ainda Procuro essa tal de luz Que apenas nas promessas me conduz E mesmo com o peso dos hinos das glórias E coando sobre a minha mente Sinto-me um ente impotente Um soldado sem patente Mas carregado de uma esperança Que viverá eternamente Sinto palpitar de uma gente crente E bastante eloquente No seu grito de liberdade Povo de calor quente E cujo frio quase nem se sente Povo que querendo Pode e deve Fazer dessa terra Um lugar mais feliz Justificando então essa luz Que não só nas promessas nos conduz Relâmpagos sonosos Reçomando alegrias enganosas Substituamos então a luz sobre nós Essa luz assustadora Esse karma que nos devora Pela luz vencedora Que com as almas demos as mãos E aprendamos o que é ser irmão E que os relâmpagos estrondosos Não sejam mais Que os relâmpagos estrondosos Sejam de hoje em diante Melodias E que não mais estrondosas Sejam as alegrias Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Eu só ia dizer Que era um prazer estar aqui Mas assim Bom Eu queria partilhar um bocadinho Com vocês O que tem sido O meu percurso Pela poesia Desde a escrita Para a declamada E agora para o spoken word Só para dar uma breve introdução O spoken word É algo tipo isso Que eu acabei de fazer É É Uma mutação Que a poesia sofreu Também com a influência Da cultura hip hop E Que essencialmente É uma declamação mais rápida De textos normalmente mais longos E que A grande diferença É que a mensagem É transmitida de uma maneira Muito mais direta Muito mais objetiva O que normalmente Na poesia não acontece E E estando no mundo Da poesia Fui aprendendo Algumas lições Fantásticas Como por exemplo Que a poesia A arte No geral É um milagre Vocês podem não concordar Mas eu acho que é É um milagre O fato de uma pessoa Que é um ser Completamente diferente De qualquer outro Compor uma obra Que vai tocar A outra pessoa E que vai transmitir O sentimento A emoção Então eu acho isso Um milagre Para mim Não tem outra explicação Então E percebi então Que eu estava Dentro de um milagre E que nós todos Temos essa capacidade E que estamos Estamos a viver Somos parte Destes grandes milagres Da vida E então Só quem sai Só quem Apercebe disso E se aceita assim É que consegue sair da normalidade E as pessoas Que conseguiram fazer Coisas fantásticas Marcantes no mundo Foram pessoas Que saíram da normalidade Então Essa aceitação E como disseram aqui Alguns oradores Sair Ouvir Saber ouvir Essa voz interior Esse chamamento Que diz Vai Como disse a Carla Não vai para a direita Vai para a esquerda Saber ouvir isso É muito importante E mais importante ainda É sabermos nos posicionar Tomar atitude Diante desse chamamento Atitude correta Porque Para podermos Materializar o poder Do nosso potencial O poder das nossas ideias Devemos Ter essa postura Senão o potencial morre Uma vez disseram-me Elisângela Tens-te uma responsabilidade Pela tua vida Estou mais chamada irresponsável Mas pronto Entendi que não era bem isso Era mais no sentido Que nós às vezes Pensar Não nos apercebemos De que quem Quem conduz O rumo das nossas vidas Não são os nossos familiares Os nossos filhos Os pais O parceiro Não é o governo Não é o nível escolaridade Já tivemos aqui provas disso Então quem define isso Somos nós mesmos É a pessoa que está aqui dentro E devemos ter essa postura Tomar rédeas Da situação E Aprendi uma coisa muito bonita Que é As energias que nós transmitimos São mais fortes Do que as que nós reprimimos Então nós cá dentro Podemos ser uma pessoa fantástica Com potencial maravilhoso De fazer coisas enormes Mas o que nós mandamos para o mundo É completamente diferente Então é como se fossem Dois reflexos da mesma pessoa Desfocados E quando conseguimos alinhá-los Aí sim acontece o milagre Nós aí conseguimos Expelir para o mundo O nosso real potencial Então nisso vi que Vi que a vida Eu pensava que eu só ia até aqui Mas vi que a vida é mais É muito mais Aliás é sempre mais Quanto mais nós estamos dispostos a receber Mais recebemos E quantas mais portas nós fechamos Realmente mais entraves temos Eu costumo dizer que Antes da poesia Eu era Uma série de elementos químicos E biológicos por aí E que agora uniram-se Entraram para a panela E começou Eu não sei se essa comida vai ficar boa Não sei se a conta vai dar resto zero Mas o que eu sei É que a experiência química começou A reação começou Isso não tem preço É isso que eu quero transmitir aqui É E uma vez perguntaram-me Achas, vais conseguir mudar o mundo? Eles dizem Eu disse Não, mas se eu conseguir melhorar o meu mundo E o mundo de mais uma pessoa Eu terei mudado o mundo E nessa tentativa de mudança do mundo Eu disse Vou sair da normalidade Vou fazer algo que não tem nada a ver com a minha pessoa Vou aprender a fazer beatbox Eu, Elisa Não sei lá E fui Google, YouTube How to beatbox Com uma aula de três minutos Saí dali uma profissional E o resultado foi mais ou menos assim De nota em nota, de dó pra dó De gota em gota, de suor escorregadio Dançamos pro infinito e de volta Plantamos uma vida que brota Deixa penetrar a música que nos une Vem comigo, vem, vem ser imune Porque o ritmo nos coliga, nos aperta Afaga qualquer dor Nos põe alerta Do hip ao hop Da salsa ao rock Estamos presos de norte a sul Estamos presos nessa falta tudo O resto apenas unidos na essência Presos em cadência Partilhando-nos da mesma demência Ritmicando, amores Amando das claves de solo aos dom maiores Transformando meras pulsações Em sensações maiores E ficando quase que impune Deixando penetrar a música que nos une Vem comigo Vem, vem ser imune Escutei um som e percebi o que é amar Amar é dançar Amar é requebrar sobre a pauta do coração É viver essa musicalidade que te exalta É declamar as palavras da paixão Porque o resto não interessa Não interessa quem ama as odeias A cor do sangue que te corre nas veias Se és rapper ou poeta Cabindense ou lisboeta O que interessa É o que vem dos corações alheios e te penetra O que interessa é que aqui, neste instante Até o som de um funk Momentos eternizam-se Sofrimentos amenizam-se Lamentos viram lírica Mágoas fazem mímica E descrevem lamúrias Tão doces de se cantar E de tão longe Eu consigo te tocar Meu coração chega ao teu Teu sentimento torna-se meu Milagres rítmicos manifestam-se A cada batida dos nossos corações E vivemos momentos tão bons A vida é polifônica Não é monotônica Ensina de tom pra tom Porque viver é bom Faz barulho Quando é mau faz ruído Mas quando é bom faz sentido Dá vontade de apertar no play Viver tudo aquilo que já foi vivido E a música Música não é só do estúdio A música é aquela do escuro Do íntimo A que nos faz sorrir e chorar A que nos relembra o quão saboroso e doloroso é amar Música é a arbita Que nos faz dar os braços É a tarraxinha Que promove muitos amassos É o cu duro Na qual todos entramos A ouvirmos uma sequência sonora que nos revela É mais que bela É a nossa telenovela Contada por batucadas Na percussão que faz soar o destino É o nosso hino Na música unimos-nos com graça Sem raça Sem cabelos lisos nem rastas Sem castas nem pastas nem cargos Unimos-nos em embargos E nos perdemos navegando Como seres microscópicos Pouco lógicos Ligados apenas pelo verso Versando entre as galáxias E diariamente poetizados Por essa matriz linfática perfeita Que une dos pontos mais ínfimos e distantes E torna-nos em um e amantes No verso criamos o universo O buraco negro da simbiose dos átomos Que de tão grande Torna-se no mais pequeno Coeso e sereno O que nos une a palavra Seja ela escrita ou falada A chorada ou cantada A que quando expressada É eternizada Pois é a mais pura materialização humana Da irmandade A dispersão da sociedade Na música íntima se reune Por isso deixa penetrar A música que nos une Vem comigo Vem, vem ser imune Obrigada Vem, vem ser imune Viajo Vem, vem ser imune Vem, vem ser imune Vem, vem ser imune Legenda Adriana Zanotto